Sabes o que é que este grande tema dos anjos Nesta noite branca tem em comum com este grande clássico sidekick? Bem descobrir! Vejo toda a gente feliz Sobre a mesa Há cores e sabores Só eu não paro de pesar em ti Quem dera estar no outro lugar Já me passa na meia-noite Por entre tantos presentes abertos Há um atado que é para ti Nem um minuto vou esperar Nesta noite branca Sou um beco de neve Tenho a certeza que vou demetir Eu vou demetir Tchau